E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não chega a acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não chega a acontecer Apalados, armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis que enfim não, antigas no sonho De morrer pela pátria e viver sem ações Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados Percebendo, isolando Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos, afunem grandes plantações Pelas ruas, marchando em deslizos portões Ainda fazem da cor, seu mais forte acalm E acreditam nas flores, descendo o caminho Ainda fazem da cor, seu mais forte acalm Adorados, armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis me sentinam Antigas, meus sonhos De mover pela pátria e viver sem razões Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora Ainda fazem da cor, seu mais forte acalm Ainda fazem da cor, seu mais forte acalm Ainda fazem da cor, seu mais forte acalm Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.